Já ouviu falar em incubadora de projetos do Sebrae São Paulo? No programa a gente traz para dentro da incubadora, que é um espaço físico realmente, projetos e ideias de negócios inovadoras. Então são projetos na fase de ideação, estão estruturando a sua ideia. Este pessoal ficou cinco meses na incubação, tempo suficiente para deixá-los motivados. E emocionados. Esse dia de hoje é um dia onde nós estamos em uma etapa vencida. Eu agradeço mesmo a equipe do Sebrae, especialmente a escola de negócios, que acabou sendo nosso anfitrião por todo esse tempo e são nossos padrinhos. É gratificante porque nos seis meses do tanto que eu cresci aqui dentro, o tanto que eu pude aprender, bacana pra caramba. Nós usamos validação com mais de 100 clientes, dentro desses 600 clientes. Nós tivemos um sucesso absoluto na opinião deles, muito pela orientação e a condução do próprio Sebrae. O Demo Day Incubadora 2018, realizado na Escola de Negócios do Sebrae São Paulo, onde fica o espaço para o desenvolvimento do projeto, deu oportunidade para a apresentação dos empreendedores mostrarem as ideias e os seus inovadores projetos. A etapa surgiu com a ideia de fazer ofertas relâmpagos para bares e restaurantes. E com isso, com o intuito de melhorar o ticket médio do restaurante. Eu sou empreendedor, eu tenho a academia do Hacker, Security Flix, que ela tem o foco no B2B, que é hackear as empresas. A nossa proposta de valor é exatamente conectar esse ecossistema de empresas tomadoras de serviços com as consultorias e seus consultores. Estou aqui na incubadora com um projeto, que é uma metodologia de educação empreendedora que a gente está escalando num produto digital. Investidor anjo há sete anos, Marco Poli tem cerca de 100 startups investidas. Palestrante no evento, Poli explicou a importância dessa conversa entre um investidor anjo com aqueles que deixam os berços para abraçarem seus projetos. É um aprendizado, né? Quando você nunca teve contato com como você empreende, como você tem modelo de negócio, como você faz validação, a pessoa está lá no mundinho dela e de repente alguém puxa lá para fora e explica, ah, esse aqui é o mundo do empreendedorismo. Eles vêm aqui expor, então é um dia muito emotivo para todo mundo. E para nós, investidores, cara, que o nosso negócio do dia a dia é capitalizar essas pessoas, esses sonhos com dinheiro, com capital intangível, com gestão e ajudar eles a realizar esse negócio, porra, é um dia importantíssimo. Principalmente essa seleção elite que sai do Sebrae, que acaba sendo talvez o maior selecionador e capacitador dessas startups. Projetos concluídos, etapa cumprida, o Sebrae São Paulo, que oferece, também agradece. É uma materialização de um sonho. Para todos nós, não só para eles, que a gente acaba sendo meio mentores padrinhos, a gente acaba sendo mais meio que, tipo, emociona junto, trabalha junto e comemora junto, sofre junto, né? E toma uma alegria para todo mundo. É a materialização de um sonho. É como se estivesse terminando um ciclo para começar outro. Obviamente, a incubadora não é o fim, mas é o fim de uma etapa.